Muita gente fala que abrir coco é muito difícil. Provavelmente elas nunca viram um furador, mas tem uma forma bem mais fácil de abrir cocos. Se liga nessa, fica aí! Se você é novo no canal, comece já se inscrevendo e apertando o sininho para receber nossas atualizações. E se você gostou, comenta, compartilha e dá um like. É gratuito, vai me ajudar e te ajudar e ajudar as pessoas a receberem mais informações práticas de saúde. Então, se liga como abrir coco só com uma faca. Faca de serrinha, tá? Você vai pegar, enfiar bem lá dentro e girar. Tem que tomar cuidado para não acertar o buraco e realmente começar a vazar antes de você tirar esse topinho. Aí eu vou pôr. Eu acabei acertando antes, ó. Vazou, mas tá pronto. Ó. Canudinho de metal para proteger o meio ambiente, proteger até mesmo sua saúde. E, voilá. Achei água de coco a R$1, né? A gente estoca a água de coco e como frugívole, a gente ama melancia. Então, se você tem dificuldade em como abrir coco, eu vou te ensinar a forma mais simples. É até mais barato do que comprar um furador de R$10,00. Ou aquele furador que vai por cima de R$14,00. Ah, e se você não tiver habilidade com uma faca e não quiser usar uma faca. Óbvio, dá para usar um facão também, mas vai dar mais ou menos lá mesmo. Se você quiser, tem aquele furador de metal. Você bate exatamente no meio do coco aqui o furador. E tem o furador pontiagudo que você corta, tira só a pontinha do coco aqui em cima e insere nele. Só que agora eu vou botar bem mais para dentro para não perfurar e perder água. Bem suado para não perder nada de água. Aí aqui, como esse não abriu aqui, só furou. Ó, já está pronto. Aquele furador que vai por cima, você só tira aqui e bota o furador de metal aqui em cima. Ele é pontiagudo, você vai entrar exatamente aqui. E o furador usual, ele vai pelo lado do coco. Mas o coco não pode estar muito maduro. Quer aprender mais sobre saúde, nutrição natural? Dicas, ver comendo até mesmo quiabo, cru ou qualquer coisa do gênero? Cadastre no canal e dá uma olhada nos vídeos já antigos. Comenta, compartilha, dá um like, se inscreve no canal e aperta o sininho. Fica ligado na vinheta que vai vir agora. Tem sete livros publicados sobre nutrição, jejum, receitas, etc. Tem dois cursos culinários online. Tchau, tchau, tchau.